Fala aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Exo Dorazo e hoje estou começando com um novo projeto, dessa vez um pouco diferente, o Memories of Mana, Seiken Densetsu. Esse jogo foi feito no programa chamado RPG Maker XP, desenvolvido pela Munglesoft, que é composto apenas de um único cara, que é um Mug Hunter ou Mug Slayer. Ele é um maker muito famoso no mundo dos RPG Makers e esse é um jogo muito bom, talvez um dos melhores jogos desenvolvidos com RPG Maker já feitos. Mas esse é um dos muitos que existem, mas eu vou trazer para você esse lindo jogo. E por falar em Memories of Mana, para quem já viu aí, já deve ter se familiarizado, tem a ver com Secret of Mana, Legend of Mana, Dawn of Mana, Children of Mana, tudo que tiver mana. Aqueles jogos da franquia da Squaresoft. Bom, esse é um fangame baseado nessa franquia. Aliás, para ser mais exato, esse jogo se passa um ano após os acontecimentos de Seiken Densetsu 3, aquele do Super Nintendo, que era em japonês, que você poderia jogar com vários personagens, várias classes. E a história, vamos jogar com uma das personagens que se passa naquele jogo, que é a Ângela, que é a princesa do reino de Altena, acho que é Altena. E tá aí ela. Todos os textos aqui são em português, você pode ler aí. Eu não sei se eu falo o que eles estão falando ou se eu vou passando. Enfim, tá aí a Ângela, ela tá lembrando do que aconteceu três dias atrás. Esse é um flashback. Tá aí ela no reino de Altena, o reino da magia. E aí a mãe dela tá dando uma bronca, a rainha, né? Tá dando uma bronca na Ângela. Porque ela precisa agir como uma princesa. E ela, a rainha, envia a Ângela pra uma reunião em Forcena. Uma reunião de acordo de paz entre os países. Já quem jogou o Senkia Densetsu 3 vai saber do que se trata. Pelo menos na questão de história. E, bom... Não tem muito spoiler aí em relação ao último jogo, ao Seiki Densetsu 3. Então fiquem tranquilos. Podem aí conferir legal esse jogo. Ou o vídeo mesmo, se vocês quiserem conferir o jogo. Eu vou fazer o detonado. Também vou focar aí na história do jogo, que tem bastante comédia. Tá aí. A rainha mandou a filha dela ir pra um concílio. E a Ângela teve que ir, né? Ordens da mamãe. Ou se não, apanha. Hehe. E lá vem um pássaro. Ângela, minha querida, nunca fique debaixo de um pássaro. Hehe. Tá aí. O que falta mais a acontecer aí é... Ah, Ângela disse... E tá acontecendo uma coisa estranha. Apareceu ali uma criatura. Ângela. Ângela, precisamos de você. Ah, eu preciso de mais uma espirinha, né? Ai, ai. O cara que fez esse jogo usou muita piada BR. Tá aí. A Ângela foi teletransportada por uma criatura estranha. E ela aparece em outro lugar que ela nunca viu. E, no entanto, ela sonha com essa cena aí que vocês estão vendo. Eu vou deixar um tempinho pra vocês lerem, mas... Se vocês quiserem, eu posso ler pra vocês. Eu não sei o que vocês preferem. Deixem nos comentários pra ver o que vocês realmente querem. Se eu deixo quieto ou se eu duro os personagens. Apesar de que eu vou dublar a Ângela, fica meio estranho. Mas aí, filho, não tem problema. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. É, Ângela, você não pode desistir agora. Abre seus olhos. Disse uma criatura chamada Celesta. Provavelmente quem teletransportou ela pra esse lugar. Ó, onde estou? Que sonho estranho foi aquele. Me lembra alguém do passado distante. O que aconteceu, afinal? Que assombração foi aquela do barco? E por que isso sempre acontece comigo? Minha mãe vai me matar se eu me atrasar pra aquela reunião em Forcena? Hoje não é meu dia. Tudo bem, vamos dar uma olhada em volta pra saber onde estou. Beleza, nova área Greenwood. Seria... Bom... Peraí... É, temos uma barra de CT ali que está enchendo. Essa barra de CT, ela é a estamina da Ângela. Quanto mais eu uso as ações como bater e correr, essa estamina diminui. E quando ela estiver zero, eu não vou poder ficar usando as minhas habilidades, os ataques e as corridinhas. Para outras coisas. Bom, deixa eu vir pra esse lado aqui. É, mas o que lugar é esse? Acho melhor ir pro outro lado. Tá tudo preto e branco, tá muito estranho, tem uma águia estranha ali no meio. Mas vamos sair daqui. É, vamos entrar aqui nessa caverninha. Temos esse lugar. É, Cassandra. Ops. Parece que tem um campo de força invisível, não posso passar. Temos um botãozinho. E também um botãozinho aqui. Quanto mais eu aperto os botãozinhos, as luzinhas altas se alternam. Mesmo assim, não dá pra entrar. Sobre os controles. Letra C do teclado ataca. Letra X é o menu. Esse menuzinho aqui. Letra Z não faz nada. Letra A, a personagem Angela corre quando mantém pressionado. Letra S usa o item. Que seja qualquer tipo de item que desvê equipado. Letra D usa magia. Tem que ficar segurando pra soltar. Ela fica aí super saiadinha. E até esquecendo de falar. Usando a tecla C. Eu uso um golpe bem mais forte. Um golpe, um golpe Charged. Enfim. Então o Habit. Inimido clássico aí do... Do mundo de Mana. Não, eu não quero ver o tutorial. Hora de ação. Vamos bater neles. Esse item verdinho que eles deixam cair é CT. Aumenta mais 25% do CT. Esse item azul recupera 20% de HP. Esse cristalzinho aumenta a vitalidade. Vitalidade seria a resistência a atributos. No caso, por exemplo. Existe uma taxa menor de você ficar envenenado. Caso... Né? Alguns inimigos soltam. Alguma magia envenenante, por exemplo. Enfim. Eu acredito que seja isso. Eu não sei o certo que seja isso. Mas se eu estiver errado. Eu falo isso pra vocês no próximo vídeo. Eu vou até dar uma pesquisada. Porque eu acabei de lembrar disso agora. É... Pra quem conhece, você sabe que a Angela não usa espada. Ela usa um cajadinho, né? Mas aqui ela usa uma espada. Como a arma principal. Lembrando que as armas evoluem. Olha, tem um gatinho aqui. Oi gatinho. Que bichinho fofinho... É... O que um bichinho fofinho faz aqui? Hum... Não tenha medo de mim. Eu também estou perdida na floresta. Isso mesmo. Não tenha medo de mim. Você está com fome, gatinho? Deixa eu ver o que eu tenho aqui comigo. Que sorte. Acho que eu tenho alguma coisa comigo. Espero que você goste. É a única coisa que eu tenho agora. Que é aquele doce. O que é isso? Você é doido, hein? Quer me matar? Bombom não é comida de gato? Você fala? Gato. Um gato que fala. Ai, ai. A criatividade de colocar o nome de um gato em gato. Enfim. É... Beleza. O gato fala. E eles estão argumentando. É... Como você conseguiu chegar aqui sem a permissão de Celeste? Celeste? Qual o problema? O gato começou a língua? Piadinha aí. Bem pra sódica, né? Bom, ela estava indo para uma reunião em Forcena. Quando de repente apareceu uma criatura e teletransportou ela pra aí. Garoto idiota, você sabe quem eu sou? Não, não me interessa. Eu sou o grande gato, conselheiro da Celeste. O grande gato? Você disse o grande gato? Oh! Tudo bem, entendi. O grande gato. Não se queria sair da floresta. Estou com pressa. Não seja sarcástica. Não sei seu nome. Desculpe-me. Meu nome é Angela. Grande princesa de Altena. Ok, Angela. Eu vou lhe ensinar o caminho para fora da floresta. Mas antes, você deverá falar com Celeste. Para esclarecer algumas coisas. Fazer o quê? Eu não sei o caminho mesmo? Vamos ver essa tal Celeste. Ok, Angela. Vamos logo. Ei, ei. O que foi? Vamos logo. Eu estava pensando... Ei, qual o problema? Ih. Está acontecendo um drama aqui, galera. Eu... Eu só... Eu só queria... Eu só queria saber se eu posso pegar o meu bombom de volta. Você não quer esse bombom, não é? Para que é tanta encenação? Parece que hoje vai ser um longo dia. Beleza. Vamos pegar aqui o bombomzinho de volta. Que é o doce. Algumas coisas nesse jogo estão em inglês, mas a maioria é em português. Até porque ele foi feito por um cara... Meio que BR. Eu não sei se ele é BR, mas ele fala em português. Eu mesmo já... Até já falei com ele uma vez, mas... Na época de RPG. Enfim, eu ganhei um negócio chamado combo strike. Que aumenta conforme eu vou batendo nos inimigos. Se eu apertar a letra C e a letra D ao mesmo tempo... Ela solta o combo strike. E aqui... É uma técnica diária. Que causa danos físicos no mapa inteiro. Dá uma olhada. E subir de nível. Isso significa que eu posso aumentar entre HP, MP, 1 de ataque, 1 de defesa, 1 de sorte. E isso. Defesa é a resistência da menina. Luck é a taxa de sorte de drop de itens. HP é a vida máxima. Duh. MP é pra usar magia. E ataque. Bom, eu normalmente gosto de escolher ataque. E aí... E aí... Tá eu como strike. Continuou rodando. É um item bastante forte. Tem um caminho por baixo. Pela direita. Deixa eu ir pela direita. Ok. Aliás, se eu fosse por baixo. Eu iria encontrar um lugar todo preto e branco. Acho, se eu não me engano. Ah, sim. Uma coisa que eu esqueci de falar. Essa estátua aqui... Ela... Ela... É o ponto de gravar o jogo. É, e recupera tudo, né? Vitalidade, vida e etc. Enfim, deixa eu subir aqui. Eu tô no tempo da luz e finalmente encontramos essa tal celeste. Olá, gato. Parece que você trouxe a nossa convidada. Muito bem. Hein? Na verdade, eu encontrei andando pela nossa floresta sem sua permissão. Então, o que faremos com ela? Queimá-la ou comê-la cru mesmo? O quê? Ei, espera aí. Eu não estou aqui porque eu quero. Alguma coisa me trouxe pra cá. Eu sei. Foi eu que te trouxe pra cá. O gato só estava brincando. Brincando? Vamos ver se gato tem sete vidas. Bem, Angela, a culpa é minha, mas a situação me obrigou a isso. Me desculpe. Situação? Que situação? Quem é você? Deixe-me apresentar primeiro. Apesar de você já me conhecer, mas você não me reconheceu ainda. Eu sou celeste, também conhecida como a deusa mana em seu mundo. E nesse mundo, eu sou a deusa do destino. Enfim. Aqui é o mundo da transição das almas. Aqui é decidido se a alma vai pro inferno ou pro paraíso, baseado em seus atos na vida. Hum, tudo bem. Eu só queria saber uma coisa. Se eu ainda estou viva. Sim. O que foi, né? Que droga. O que eu estou fazendo aqui? Por que você me trouxe aqui? Minha mãe vai me matar se eu me atrasar pra reunião. Bem, eu lhe trouxe pra esse mundo porque eu preciso de sua ajuda. Ai, ai. Preciso de problemas à vista. Ninguém pode mudar o destino que os aguarda, pois os atos que ela fez em vida não podem ser desfeitos. O que está feito, está feito. Isso é o fluxo normal. O aviso escrito na história não pode ser reescrito. Mas isso mudou. De alguma forma, alguém está tentando reescrever as histórias que já aconteceram. Como assim? Você quis dizer mudar o passado? Como isso é possível? Bem, todas as histórias no mundo ficam escritas nos quatro livros sagrados, chamados livros de mana. Aqueles que possuem os livros de mana poderão reescrever toda a história. Poderão controlar o destino da história. E é por isso que você está aqui. Devemos resgatar os livros antes dessa pessoa. E por querer eu? Você não pode resolver sozinha? Afinal, eu ainda sou viva. Sim, eu poderia resolver se essa pessoa fosse uma alma. Mas não é. Essa pessoa é de seu mundo. O mundo dos vivos. Este mundo e seu correm em grande perigo. O fluxo do destino não está normal e temo pelo pior. Não entendi metade do que você disse. Mas entendi que alguém está tentando reescrever a história ao seu modo. E isso pra mim já basta. Muito bem, onde estão os livros? Eu irei pegá-los pra você. Não que eu goste disso, mas acho que eu não tenho outra opção. Existem no total quatro livros de mana. Um eu sei que fica aqui perto. Mas as demais eu não sei onde se encontram. Bom, eu ouvi dizer que em Elnaria existe uma biblioteca onde estão contidas as informações e localizações dos livros de mana. Nesse caso, gato, você irá acompanhar a Angela em sua busca pelos livros. Você conhece esse mundo melhor do que ninguém. Droga, deveria ter ficado quieto. Bem, mas o meu primeiro livro... Mas o primeiro livro, eu sei onde fica. Ela se localiza aqui perto em Golden Rock. E é aí que vocês devem primeiro. Muito bem, vamos lá então. Eu preciso acabar com essa busca e voltar para o meu mundo. Ok, Pugento, me mostra onde fica esse lugar chamado Golden Rock. Espera antes de ir, deixe-me lhe abençoar com um espírito protetor. Espírito? O que é isso? Os espíritos protetores são os espíritos elementais. Com eles você poderá invocar o poder de cada um deles e assim usar magias. Para usar o poder dos espíritos, basta se concentrar apenas segurando a tecla D. É preciso ter MP. Você pode ganhar novas magias aumentando o nível dos espíritos elementais usados. Para aumentar o nível, basta usar a magia várias vezes. É tutorial? Não, não quero. Você poderá acessar o tutorial no menu de opções blá 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 blá. Enfim, ganha um novo espírito, que é o espírito da Andine. Ou é um Undine? Sei lá o quê. Muito bem, Angela, que o destino esteja do seu lado. Ok, vamos lá e ver se não estraga tudo. Esse gato é abusado, hein? Enfim, o jogo é voltado bastante para a comédia. Mas a história é o seguinte. Alguém do mundo real está alterando o fluxo da história. E se isso acontecer, essa pessoa poderá dominar o mundo alterando o outro. Ou talvez o universo inteiro alterando toda a história que está selada nos quatro livros de mana. E a Angela foi a escolhida para salvar os mundos. Tanto o mundo real quanto o mundo das almas, que é esse mundo que estamos agora. A deusa não pode fazer nada porque, né? Ela é uma deusa e ela só pode tratar com almas. Então ela escolheu uma pessoa viva para combater a outra pessoa que também é viva. Entramos em um lugar aqui chamado Lost Memories. Um lugar estranho e deprimente. Esse é um lugar que não existe no mundo real. É uma falha no lápis do tempo. O que você vê aqui não existe. Quando restaurarmos os livros de mana, as lembranças voltarão ao eixo normal. E esse lugar será normal novamente. Se você se perder em uma área como essa, nunca mais poderá voltar ao mundo real. É melhor sairmos daqui. Então tá, né? Vamos sair. Não dá para eu prosseguir. Temos aquela besta ali no meio, vocês viram? Ela não me faz nada. Ela está ali parada, presa... Tipo, um tempo, espaço... Mais ou menos isso. Eu acho que vocês entendem. Vamos continuar com esse vinho. Precisamos encontrar o nosso primeiro livro de mana. Que está localizado em Golden Rock. Que afinal de contas fica nessa caverninha. Temos um gato aqui chamado Felix. Eu não sei se vocês entenderam a referência. Gato. Felix. Hehehe. Ele é o vendedor de coisas. E ele vende as coisas aqui em troca de SP. Que é habilidade skill points que a gente consegue matando os inimigos. Aqui temos os doces. Que recuperam 30%. O chocolate recupera 60% de vida. As flores recuperam 15 pontos de MP. O mel 30 pontos de MP. A bomba é o item de ataque que explode as coisas. E a erva recupera vitalidade e cura status. Como veneno, confusão e outras coisas. Bom, enfim. É só os itens que ele está vendendo. Eu posso ir para essa área aqui também. Temos um Robin Hood ali do outro lado. Eu não sei como matar ele, mas daqui não posso acertá-lo. E vamos entrar aqui em Golden Rock. Eu quero fazer a primeira parte aqui. Bem, aqui estamos em Golden Rock. Nesse lugar há um livro de mana. Devemos vascular esse lugar para achá-lo. Bom, é o jeito, não? Reze para as estátuas de mana. Para salvar o seu progresso e recupere a sua vitalidade quando necessário, ok? Beleza. Golden Rock, nova área. Enfim. Esse vai ser o primeiro vídeo. Cada vídeo vai ter cerca de 20 minutos mesmo. E eu não quero a melão dar tanto. Eu vou logo gravar aqui. Ok, salvar o progresso. Eu tenho 3 slots para escolher. Save 1. Antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar para vocês o menu, né? E como funciona o resto do jogo. Aqui é o negócio de status. Tá aí o desenho do inimigo da Angela. Tá os atributos. HP, que é a vida. MP é as magias. Ataque é o dano que ela ataca, né? Que ela causa nos inimigos. Defesa é a defesa física dela. Speed é a velocidade que ela se movimenta. Ahn... Não... Ou é a ta... Não, perdão. Eu me enganei, pessoal. Na verdade, o move é a velocidade que ela se movimenta. Speed é a velocidade... Registro de hits máximos, que são 6. E o dano máximo que eu causei. Isso tudo no lado direito. No lado esquerdo, temos um nível. Barra de experiência. E temos ali uns quadradinhos com fogo, que é água, que tá apontando uma setinha pra baixo. Um tornado, que é vento. Aquela lua se representa trevas. Aquele brilho em cima da lua representa luz. E aquele coisinha vermelho em cima representa terra. No caso, terra. Isso são resistências elementais. Apertando C, eu entro nos equipamentos da Angela. Aqui tem um artefato. Já tá equipado. Temos ali status mágicos. Tudo no level 0. Eu vou explicar pra vocês quando chegar a hora. Enfim, vamos sair aqui. Temos um nível mágico. E aqui temos todos os espíritos mágicos ainda não liberados. Porque eu só tenho um Dini. A propósito, um Dini de nível 1 usa a habilidade de cura. E depois eu vou ganhando mais habilidades conforme for usando. A arma, no caso a espada que ela tá usando. Chellium. Weapon Strike, que seria o Charge. Dá pra equipar Orbs aqui, que aumenta poder. Velocidade de ataque. E CT, que é o consumo de CT utilizado. O Open Strike, no caso, seria as habilidades que ela vai aprender também. Enfim. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês são os itens. Os itens que eu tenho são todos esses. Esses são todos os itens que o jogo tem a oferecer. E temos também as opções. Que é o manual de instruções, que tem outras coisas. As configurações do jogo. Que tem velocidade de mensagem. Full Screen, Windows. Que seria... O texto, no caso. Eu vou deixar no modo original. Que eu também posso aumentar a cor do texto. Mas é só isso mesmo. Extra. Não posso acessar agora. E retorno pro Windows é fechar o jogo. Bom, enfim. Eu vou ficando por aqui. Porque se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se não, é isso. Se inscreva no canal. Se inscreva. Um grande abraço pra todos. Até a próxima. Falou até. E saiu, galera. E saiu, galera. E saiu, galera. E saiu, galera. Obrigado.